Meio ambiente, cidadania e convívio social é o assunto aqui agora. É uma das formas de se reduzir a poluição. Ou é uma forma de se reduzir a poluição. Então teve um errinho aqui de ortografia. Observar a vida útil dos filtros de ar e óleo. Isso é bom, porque se acontece uma filtragem adequada do ar, que é misturado com combustível para dentro do motor queimar, vai poluir menos. Óleo é a mesma coisa. Então isso aqui é bom. É uma forma sim. Então vou colocar aqui um ok. Manter acelerado o veículo mesmo nas paradas. Poxa, pensa, o semáforo fechou, você está lá com o veículo acelerando. Por quê? Para quê? Para gastar mais combustível? Queimar mais combustível? Poluir mais? Óbvio que isso aqui não é uma forma de reduzir a poluição. Manter o motor ligado durante um estacionamento? Mesma coisa. Principalmente estacionamento, né? Porque na parada você ainda fica ali no veículo. Estacionamento não, você pode sair do carro e ir para outros lugares. Aí você vai deixar o local estacionado ligado. Não faz o menor sentido. Transitar com o veículo com acesso de carga para evitar mais viagens. Olha a lógica aqui. Você tem lá... Vamos supor que você tem dois sofás para carregar na sua caminhonete. Aí, se eu for levar esses dois sofás de uma vez, eu dou uma viagem só, eu consumo menos combustível, eu poluo menos. Está errado, tudo errado aí, gente. Se esses dois sofás excederem a carga, excesso de carga, não é bom em nenhum sentido. Então, está errado, tá? Letra D está fora. Vamos de letra A aí.